oi dá aqui pra mim dá aqui pra mim chuchu dá aqui pra mim dá papai dá pra mim dá pra mel então melzinha a melzinha olha que fofo né mel a louquinha da sua irmã vai meu pega e tá perdeu chuchu e agora chuchu chuchu vai lá pega dela agora pega pega ela chuchu o olho vai julie pega lá a mel tá te esperando pega julie meiau vamos pegar olha que toa olha que toa olha olha a zona no sofá olha a zona no sofá olha lá olha lá ó ó ó ó ó ó ó cadê ele ó 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 E esse aqui, Mel? E esse aqui, Mel? Ela achou o melhor. Agora achou. A saudade, mas ela era pequenininha. Você brincava assim com o papai. Ah, mas eu acho que vou pegar você. Ah, mas eu acho que vou pegar você. Ah, mas eu acho que vou pegar você. Vai, chuchu, vai. Sobe, chuchu. Sobe. Ai, 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 ai. Caiu atrás da porta. Vai brincando, Camel. Vai brincando, Camel. Oh, nossa, olha. Foi a duas. Eu não tô com a duas. Não é que eu tô com a você agora? É. Júli. 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 Nossa, que rapidez. Senhor. Nossa. Pula, chuchu. Pula. Vai, chuchu. Júli. Pula. Virou um salto mortal. Ó. Vai, Júli. Vai, Júli. Ó, vou pegar o brinquedinho. Pode. Ó, vou pegar o brinquedinho, ó. Dá? Ah, é pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim? Passou assim? Hein, Mel? Você queria aparecer também, Mel? Você queria aparecer? Conta pra todo mundo que você queria aparecer no vídeo. Que você não ia aparecer. Ia ser só Júli. Hein? É, velho. Você queria? Ó, Mel. E esse aqui, Mel? Esse aqui é teu? É, Mel? Ô, Mel. E o papai? Pode? O papai pode pegar? Tá, papai? Dá? Tá, papai? Posso pegar? A boca. A boca. Ela fica com a boca aberta. É muito engraçado. Posso pegar? Desça. Desça, papai. Desça. Desça, papai. Não, papai. É meu, papai. É muito fofinha. Cadê a carinha? Cadê? Ela morde o osso sorrindo. É muito engraçado. É meu, papai. Ela morde o osso sorrindo. Quer ver? Olha o barulho da outra mexendo, machigando. Nossa, o outro tá uma coisa de louco. Chuchu, mas tá louco. Quer ver? E aí, vambora? Vem? Vou ser pra janela. Chuchu. Que isso, filha? Tchau. Nunca viu o ossinho? Nunca viu o ossinho? Ossinho? Ai, socorro. Aê, preciso ter um pra segurar pra mim a bolachinha. Gostoso? Eu sou um gato fitness, eu sou. Bolachinhas fit. Já querendo ele comer. Gosto doce. Já querendo agora, é perigoso. Não derdar a minha mão. Desce, chuchu. Vai, filho. Mais essa aqui, ó. Isso. Agora esses pedacinhos que nem sei com água. Não derdar a minha mão. Chuchu. Vocês querem doce? Querem doce? Então vai. Vai, Chuchu. A palmeira tá atrapalhando. Vai. Esses olhos de gavião que você tá na cama. Nossa, que burro. Vai, Chuchu. Só vê aí, Chuchu. Tá feio demais, desligar o flash. Depois eu pego outro pra mim, porque... Não, tá. Já era. Vai, vamos ver. Peraí que ela não tá. Nossa, nossa, quase. Ó, Chuchu, fica em pé. Vai. Vai, Chuchu. Vai, Chuchu. Aquela hora ela tem equilíbrio. Ela tá sem equilíbrio. Ela tá afobada. Vai variar. Nossa. Mel, toma. Tadinha. Pula. Olha. Ih, começar a brigar com esse ossinho. Vai ver só. Vai ficar sem. Vem cá. Tá conversando com Mel. Ó. Nó. Su, vem pra cá Oi, sua, 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 sua Oi, nossa, teu Meu, meu Meu, meu ai socorro vem 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 Teo Teo nossa senhora vem a gente provoca mas não aguenta vem oito deteus vamo 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 Me larga de não ver Oi Zuzu, e essa pepeta, dá um pouquinho para o papai, posso pegar, ai ai Zuzu, eu só vou pegar, a dessa, ah Zuzu, que baveza com o papai, que baveza, olha o barulho da pepeta Bebê tem pepeta, gente, olha para ver, e ai, posso, ai Senhor Jesus, não deixa o papai não filha, não, que braba, e ai Zuzu, deixa o papai, tá bom, tá bom, não vou mandar você não, nossa, olha o elástico que virou, não, é a pepeta, olha para ver, Calma Zuzu, não precisa ficar papai, até aguentar o zóio, vai estar esfagadando, mas não vai pegar Você dá para mim? Dá Zuzu? Olha o barulho Olha, olha, e puxa Vai gostar disso, vai para ver, tem que guardar, diz qual que vira, tripa Luke, o que você quer? Que, 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 Gandaiá Quer Gandaiá? Quer Luke? Luke Suu, não é? Obrigado.